Apresentamos o Boletim da Covid no município de Ouro Preto. Hoje é domingo, dia 11 de outubro. Nós temos até esta data 2.394 casos já notificados. 1.547 já foram descartados ou excluídos. E nós temos 828 casos já confirmados. Por teste rápido foram 410 e por teste PCR 418. E nós temos 20 pacientes que continuam sendo investigados. 10 pacientes estão hospitalizados. E nós temos 64 que se encontram em isolamento domiciliar. Dos 828 pacientes confirmados, 743 já foram recuperados. E infelizmente tivemos 31 óbitos registrados. Estes óbitos ocorreram há mais de 30 dias. O que mostra que o nosso cenário atual é mais estável. E isso é desejável por todos nós. Para que a gente possa manter esse quadro estável, a participação de todos é imprescindível. Vamos seguir as orientações das autoridades em saúde. Vamos sair de casa somente se for estritamente necessário. E ao fazê-lo, vamos usar máscara, respeitar o isolamento social. Vamos evitar as aglomerações. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar de nós mesmos e das pessoas que estão próximas de nós. Vamos cuidar da nossa saúde.